A trilha aqui na Serra do Pará, a gente dá início partindo ali da Vila do Pará, né? E a gente sobe por uma trilha que passa por uma subida ali com o auxílio de cordas, como vocês viram, e a gente chega no cito arqueológico. Um cito arqueológico bem vasto, em número de pinturas, um dos mais numerosos que eu já vi aqui na região agréstria. Tem uma quantidade de pinturas rupestres bem grande, e são pinturas bem diversificadas, de formatos e até em cores também. A maioria das pinturas são na cor avermelhada, e a base dessas pinturas é o óxido de ferro, que é um tipo de mineral que é usado, que ao ser molhado ele libera uma tinta bem vermelha. Isso dava cor a essas pinturas rupestres, e esses habitantes que por aqui na serra passaram, que aqui povoaram essa serra há milhares de anos, usavam esses minerais junto com outros materiais, a exemplo de seiva de plantas, alguma coisa que eles usavam para molhar esse mineral e produzir a tinta de fazer as pinturas rupestres. A gente está diante da Pedra do Pará, é um ponto muito importante aqui do agréstria de Pernambuco, onde a gente tem um sítio arqueológico muito vasto, com várias pinturas rupestres, de diferentes colorações. São pinturas rupestres da tradição agréstria. A região agréstria do estado de Pernambuco, ela dá nome a uma tradição de pinturas rupestres. No Brasil as pinturas são classificadas por tradição. Temos a tradição nordeste e a tradição agréstria, que são justamente essas pinturas aqui da nossa região. Então, aqui nós temos, infelizmente, tivemos um vandalismo, o pessoal visitou aqui a serra quando não haviam critérios de visitação e, infelizmente, pichou. Hoje a gente tem um controle, a visitação é feita guiada para evitar esse tipo de coisa, porque isso aqui é um tesouro rico da arqueologia aqui na região agréstria. Temos pinturas de diferentes formatos, de diferentes colorações, pinturas que representam zoomorfos, que são representações de animais, antropomorfos, que é representação de figuras humanas. Então, nesse vasto paredão a gente encontra uma variedade muito grande de pinturas. A datação das pinturas é bem complicada de ser feita, por se tratar de uma tinta que penetrou nos coros da rocha aqui e não tem como retirar essa pintura, levar para um laboratório para fazer uma datação. Então, a datação de pinturas rupestres geralmente é feita a partir de vestígios encontrados no local. As pessoas que pintaram certamente acamparam aqui, fizeram uma fogueira. Alguém pode ter falecido e sido sepultado nesse local. Então, a partir do momento que se encontra ou um vestígio de fogueira ou ossos humanos nesse local, a partir desse material é feita uma datação aproximada das pinturas. Então, nessa região de Santa Cruz do Capo Baribe, essa é a área que a gente tem vestígios mais antigos de figuras humanas vivendo nessa região, aqui no Agreste de Pernambuco, no município de Santa Cruz do Capo Baribe. A partir dessas pinturas, a gente tem os primeiros vestígios de povos indígenas que passaram, que habitaram essa região, que habitaram essa área e aqui deixaram essas pinturas mostrando um pouco do seu cotidiano, do que eles faziam diariamente, retratando algumas cenas do seu dia a dia. Daqui de cima, dos mirantes, como eu já falei, a gente costuma avistar aqui bem próximo a Vila do Pará. Algumas cidades do estado da Paraíba a gente consegue ver daqui, exemplo de Campina Grande, Barra de São Miguel. Muito longe, mas a gente consegue avistar alguma coisa. E dá para a gente ver nossa cidade, Santa Cruz do Capo Baribe, alguma coisa do município de Itacoaritinga do Norte também, para cá. Então, é uma área bem alta. A gente está a 725 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, dá para ver muita coisa daqui. Aqui na Serra do Pará, município de Santa Cruz do Capo Baribe, esse ponto que a gente está nesse momento é conhecido como o Pico do Cruzeiro ou o Mirante do Cruzeiro, como o pessoal costuma chamar. Esse é o ponto mais alto da trilha aqui na serra que a gente visita como turística. e esse local também tem uma tradição católica. É conhecido como o Cruzeiro de São Sebastião. Aqui também é o local onde o pessoal costuma acampar. Visitantes gostam de acampar aqui, gostam de armar suas barracas nesse ponto, fazer uma fogueira e curtir à noite. Tem um céu bem estrelado, uma lua cheia. Então, esse ponto é isso. Além da bela paisagem que a gente tem, da nossa área de Caatinga, aqui da região, que é uma área bem vasta, bem rica em fauna, flora e tem uma diversidade muito grande de animais e plantas. Santa Cruz do Capo Baribe é muito forte no turismo comercial. A gente sabe que Santa Cruz tem um potencial muito grande nesse turismo de compras, de confecção. Mas a Serra do Pará, ela tem um valor muito significativo para o pessoal aqui dessa região, que convive aqui na zona rural, na Vila do Pará. Porque a serra, ela é muito visitada durante o ano, por pessoas de todo o estado de Pernambuco, de outros estados próximos, que vêm aqui conhecer. E isso tem gerado uma fonte de renda para esse pessoal aqui da zona rural, aqui da Vila do Pará e dos sítios próximos. Para mim, a Serra do Pará, eu diria que é uma fonte de energia, que recarrega minhas baterias. Eu vivo na correria, no cotidiano da cidade. E sempre que eu venho aqui, a cada vinda que a gente visita aqui a Serra do Pará, é uma emoção diferente. Faço isso porque gosto mesmo, por amor. Eu sou servidor público de carreira, eu sou formado em contabilidade, mas é isso aqui que me move, me motiva. Eu gosto muito de vir aqui, de cada vinda é uma forma diferente de voltar com as energias renovadas.